E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, quero agradecer, primeiramente a Deus, por me dar mais uma oportunidade de estar gravando mais um vídeo para vocês. Hoje, domingão, dia 18 de fevereiro do ano de 2024. Voltei aqui pessoal, aqui nós estamos no desemboque do Sifão Porteiras. Sexta-feira, quando eu cheguei aqui, que estavam liberando as águas, vocês viram, o estouro d'água que estava saindo aqui e continua saindo, mas como o nível d'água no canal aumentou bastante, a gente vê aí nas imagens que a água está descendo. As águas continuam descendo, rumo ao Riacho Seco, Rio Salgado, Rio Jaguaribe, até chegar no Açude Castanhão. Aí é o sentido que vai para o Riacho Seco. Aqui nós estamos aproximadamente aí a 22km da barragem de Jati até aqui nesse local, 21, 22km. Daqui para o Riacho Seco, dá aproximadamente aí 31km. Daqui para a comporta do Riacho Seco. finalzinho de tarde, como vocês estão vendo aí, ó. Quero deixar aí aquele forte abraço para todos vocês, inscritos do canal, espalhados por as cinco regiões do nosso querido Brasil, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Aquele forte abraço para todos vocês, inscritos, membros do nosso canal. que, graças a Deus, continua chovendo aqui na região, pessoal. Dá para vocês ver aí uma pocinha d'água aí do lado do canal, aqui em cima, ó. As águas da chuva. Do lado aqui, a vegetação bem verdinha, cara. Olha aí que lindas imagens aí, ó. Compartilhando com vocês aqui, essas lindas imagens do nosso sertão nordestino aqui. Show de imagem. Quero deixar aquele forte abraço para Titico nas Águas e Pescaria, Dernival lá do São Sebastião e o grupo Pescaria de Luxo. Pessoal de Calcaia, aqui no Ceará, aquele forte abraço. Teve um inscrito de lá que me ligou hoje. Só que eu peço perdão que eu já esqueci o nome dele, era para mim ter notado, mas sinta-se abraçado. A todos vocês aí da região de Calcaia, aqui no Ceará. Forte abraço também para meu amigo Ariston, do canal Tom Aventuras. Lá da cidade de Banabuiu, Morada Nova, Morada Nova Banabuiu, né? Ele mora, reside praticamente nas duas cidades. Aí estou passando por aqui, para registrar aqui essas belas imagens aí, o canal com grande volume de água. E aqui é a comporta do sifão. O sifão aqui é muito extenso, pessoal. Acredito que aqui do CAC, é o maior sifão que tem aqui do CAC, da barragem de Jati para cá. Esse é o quarto sifão, o quinto sifão da barragem de Jati, até aqui. Eu vou já explicar para vocês, porque esse aqui é o quinto. porque na saída lá da barragem de Jati, tem o primeiro sifão, chama-se o BR1. Aqui é a saída das comportas. As águas aí continuam fluindo aí, a todo vapor aí. Muita água aí no canal, o canal quase cheio. E como eu ia falando a respeito do dos sifãos, esse aqui é o é o quinto sifão, pessoal. Vamos fazer a conta. Na saída da barragem de Jati, tem o sifão BR1. Aí após, tem o sifão Jardim, o beleza, já vai três, né? Aí o sifão BR2, 4, BR3, 5, ferrovia 6. Aqui já é o sétimo sifão, pessoal. Da barragem de Jati até aqui. E lá no fundo da imagem, fica o emboque dele, ó. Dá mais de quilômetro de sifão esse aqui. Ó. O emboque dele fica lá, pessoal. É longe, viu? Daqui lá é longe. Acredito que dá quase 2km de de extensão. É o maior que tem esse aqui. E daqui para o Riacho Seco, após esse aqui, tem o sifão milho e o sifão buqueirão. Daqui até o Riacho Seco. Cal todo, são nove sifão que tem daqui até o Riacho Seco. Dá barragem de Jati no percurso de 53km são nove sifão que tem. Da barragem de Jati até o Riacho Seco. Estou para vir até aqui hoje gravar esse videozinho para compartilhar com vocês. Para manter sempre vocês informados e atualizados. O vídeo está sendo gravado às 17 horas e 13 minutos, como vocês vão conferir aqui nas imagens. 17 horas e 13 minutos. Domingão, 18 de fevereiro do ano de 2024. e 24. Show demais, pessoal. Desde já, quero deixar aquele forte abraço também para meu amigo Adair Soares, Matheus Freitas, Nelson Gabilã. Como falei para vocês, a todos vocês, aquele forte abraço também e meu agradecimento aos amigos, né, que contribuíram. Teve dois amigos aí que fez uma contribuiçãozinha de valor aí para ajudar no combustível, né? Meu muito obrigado também e estou deixando a chave Pix aí na tela do vídeo para quem puder contribuir e quiser ajudar o nosso canal. A chave Pix está aí na tela do vídeo. Meu muito obrigado a todos. Pessoal, vou finalizando esse vídeo por aqui. Vocês fiquem todos com Deus. Um abraço bem apertado para cada um de vocês e até o próximo vídeo se Deus quiser. Que Deus abençoe todos nós. Uma ótima semana para cada um de vocês. Um abração a todos e saudações nordestina. Fui!